Senhor Senhor, Senhor Senhor Amor é meu coração Te adorar Te adorar Amor é meu coração Vem de mim, como tudo o sinto, me calma, voa de amor É uma dança, uma dança, uma dança, uma dança É uma dança, uma dança, meu sangue É uma dança, uma dança, uma dança, uma dança Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Vai o meu bebê Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Eu fico na sua casa e sempre que eu respirar Amém. 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 Amém.